Música Não fique mais aí parada olhando a tela Enquanto pinta um tempo lindo na janela Faz muito bem se alongar, mexer o corpo Cada dia mais um pouco Quem brinca ao ar livre E aproveita a luz do sol Tem ossos mais fortes E tem saúde natural Não fique mais aí parada olhando a tela Enquanto pinta um tempo lindo na janela Faz muito bem se alongar, mexer o corpo Cada dia mais um pouco Quem brinca ao ar livre E aproveita a luz do sol Tem ossos mais fortes E tem saúde natural Vamo lá gente, vamo brincar lá fora É, que nem a fada, vamo lá Levar as bonecas pra passear Jogar capoeira, jogar queimada Vamo lá o rio, passear na floresta Mãe da rua, pega, pega E na pizza Ih, quanta coisa! Vamo lá! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?